E como a gente tinha comentado, em resposta ao avanço da dengue em Votuporanga, agentes de saúde estão fazendo uma varredura completa, agora até no céu aérea, na busca por criadouros. O novo aliado passa a ser usado em um momento em que a cidade enfrenta uma epidemia da doença. É muito sério, já que causou a morte de três pessoas até agora. Dor de cabeça, nos olhos, nas juntas e febre alta. Esses foram alguns sintomas que a Vanessa apresentou ao ser diagnosticada com dengue no mês passado. Também muito líquido, muito líquido, que é o que ajuda, porque a gente fica muito desidratado. Eu não conseguia, de verdade, nem levantar da cama. Às vezes minha mãe tinha que levar comida para mim, porque fiquei muito ruim mesmo. Depois do susto, a moradora de Votuporanga conseguiu retornar à rotina de trabalho. Mesmo assim, os cuidados permaneceram. Todo lugar que eu vou, eu olho, ver se não tem água parada. Todo lugar, porque às vezes até onde eu moro, eu olho, é um condomínio, mas onde eu moro eu dou uma olhadinha para ver se não tem água parada. Tento fazer a minha parte. A dengue é um problema antigo na cidade que em 2020 enfrentou uma epidemia. E agora, com uma média de 30 casos por dia, o cenário de preocupação se repete. Nós temos mais de 3 mil pessoas confirmadas. Nós seguimos com cerca de 1.800 pessoas em investigação. E principalmente por conta dos óbitos que nos preocuparam muito. Então, temos hoje 3 óbitos confirmados. Dentre esses, temos uma criança de 3 anos. E seguimos com um óbito ainda em investigação. Foi por conta desses números, dessa realidade, que nós tomamos a iniciativa do decreto. Com a alta no número de casos e também o decreto de epidemia, a Secretaria de Saúde de Votuporanga precisou adotar novas medidas no combate contra a dengue. Agora, além das fiscalizações por terra que já são feitas pelos agentes de saúde, a cidade irá contar com vistorias feitas pelo céu, através de drones que irão sobrevoar pontos específicos que podem trazer riscos de criadouros do mosquito transmissor da doença. Por conta da dificuldade, muitas vezes, que os agentes de endemia, os agentes de saúde, tendem a adentrar em alguns espaços. Ainda temos residências que recusam a presença dos agentes. E também alguns terrenos que estão murados, algumas residências que estão fechadas. Então, o drone vem auxiliá-los nesse momento, nas áreas onde nós temos o maior número de pessoas contaminadas, para que a gente descubra o principal foco e já comece a trabalhar nesses lugares. Antes da área ser monitorada com o drone, um carro de som percorre a região, alertando os moradores sobre a fiscalização. Dona Nazaré recebeu os agentes em casa e cita a preocupação de quem já sentiu a doença na pele. Eu fico preocupada assim, todo dia eu procuro lavar os quintais, limpar as coisas, para não deixar criar mosquito, porque é grave, né? Eu já tive, eu fiquei muito mal quando eu tive. Mas só as ações de combate realizadas pela secretaria não são o suficiente. Para evitar que os casos aumentem ainda mais, é preciso que cada um faça a sua parte. Por isso, a secretária orienta. Não temos uma unidade de referência. Nós deixamos aberto todo o município para que as pessoas busquem as unidades mais próximas à sua casa, encontrem ali o atendimento. E no caso de uma urgência, nós também temos dois prontos atendimentos, a UPA, 24 horas, e o pronto atendimento da Zona Norte. E os cuidados é o que a gente vem pedindo sempre, né? Cuidem dos seus espaços, dos seus quintais. Uma coisa que às vezes passa, que a gente se esquece, são as calhas. Observem as calhas de suas casas. Qualquer recipiente, ele pode ser um criador ali, um foco de dengue. E nós precisamos trabalhar com isso, fazendo a eliminação desses criadouros. Exatamente. Agora, não espere que o município faça o que você pode fazer. Olha o ralo, vê se tem água. Não custa nada, né, meu irmão?